Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 30 e tem o seguinte texto Salva-te a ti mesmo e desce da cruz Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna trouxe esta mensagem Se te encontras realmente empenhado na execução do bem ouvirás, de certo, as provocações do mal em todos os instantes de testemunho Se, em verdade, vives à procura do Cristo, porque choras sob o fardo das provações De que te serve a fé para o caminho de tanta dor? Se és médium com tarefa na caridade, onde estão os Espíritos protetores que te não aliviam as amarguras Se guardas confiança em Jesus, mostra-te livre dos obstáculos Se louvas o Espiritismo como doutrina de luz, por que te demoras na sombra das aflições? Registrarás interrogações como essas a cada passo É necessário te reveles à altura do conhecimento superior com que a bondade divina te favorece Demonstrando que os princípios sublimes de tua fé não se movimentam na direção do conforto imediatista da carne Mas sim, no rumo do aburrilhamento espiritual pelos tempos afora Ensinarás, com teu exemplo, que o Evangelho não é oficina de vantagens na experiência material Mas sim, templo de trabalho redentor Para que venhamos a consertar nós mesmos diante da vida eterna Farás da mediunidade instrumento para a lavoura do bem Ainda mesmo te custe imensuráveis sacrifícios Ajudando aos outros sem cogitar de auxílio a ti mesmo Como quem sabe que a lei do amor é o sustentáculo do universo Providenciando o socorro natural a quem se consagra ao socorro dos semelhantes Converterás o Espiritismo na tua senda em força educativa da alma Sem exigir que o mundo se te afeiçoe às conveniências Buscarás a luz onde a luz se encontre Desculparás toda ofensa Elegerás na fraternidade a tua bandeira Conjugarás o verbo servir onde estiveres Começarás o trabalho de redenção em ti mesmo Orarás por quem te fira ou calunie Amarás os próprios adversários Ajudarás sem exigência Contudo, para o exercício de semelhante apostolado Não passarás sobre a terra Sem o assédio da incompreensão e do escárnio Porque o próprio Cristo foi por eles visado Através daqueles que, ainda rodeando o madeiro de sacrifício Lhe gritavam zombeteiros e irônicos Salva-te a ti mesmo E desce da cruz Se você gostou desta mensagem e ela, de alguma forma, tocou o seu coração Você poderá ouvi-la novamente Visitando o site www.radiorio-de-janeiro.am.br E nossas redes sociais Lá, você vai encontrar outros áudios e vídeos Que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita Feliz-se ao Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM Construindo um mundo melhor